Nesse jogo de terror, eu tive que me esconder dentro de um animatronic e ficar lá até as 6 horas da manhã. Mas tem um problema nisso. Outros animatronics queriam entrar dentro dessa sala pra me capturar. Então, será que eu consigo sair do Bonding Spineart com vida e sem tomar nenhum susto nessa gameplay? Eu tô louco, eu sei que eu tô louco. Mas você já deixou o like aí embaixo no vídeo? Se você estiver gostando, deixa o like aí embaixo, mano. Então, é bem parecido com o FNAF. Tá. Eu tenho... Nossa, mano, eu tenho que literalmente sobreviver aqui através da minha respiração. Porque se eu deixar... Eu tô dentro do animatronic, beleza. Então, se eu deixar isso aqui fechado, eu perco... Eu perco... Eu fico sem respirar. Só que eu não consigo ver. Cool. Cool Avac é o único animatronic permitido dentro do bar de sorvete. Se alguma coisa tentar entrar, fecha as portas. Então, beleza. A gente, aparentemente, tá dentro dessa animatronic aqui, ó. Cool the call. Mamaku. Quem tem esse aqui? Mamaku vai te proteger. Mas só que aqui rima. Na minha tradução não rima. Porque eu só sei rimar quando tem um beat, meu amigo. Então, a gente... Será que a gente vai sobreviver? É. A gente vai ter que sobreviver por horas aqui nesse jogo. Porque, aparentemente, a backstory fala sobre um dia só no jogo. Então, se é um dia, não. No caso, uma noite. Então, a gente vai ter que sobreviver até as seis da manhã. Só que nenhum animatronic tá aparecendo. O começo, aparentemente, é fácil. A gente tem que ver quando estiver perto do final. Porque pode aparecer animatronic aqui, aqui, no teto, embaixo, do lado. Voadores. Coisas extras aí. Que a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Mas eu não tô ouvindo. Pelo menos, eu acho... Eu acho que eu tô é falando demais, mano. E não tô escutando o jogo, sabia? Vocês sabiam que eu acho que eu tô é falando demais? E não tô escutando o jogo? Porque eu acho que deveria aparecer alguma animatronic aqui. Já são uma e meia. Se for por horas. E o pior é que esse tempo aqui tá demorando demais pra passar, mano. Eu escutei. Eu escutei um passo aqui, ó. Eu escutei um passo na minha esquerda. Vocês escutaram também esse passo? Não sei. Porque eu escutei um passo na minha esquerda. Eu não sou maluco. Eu escutei um toque, toque, toque. Qual será o animatronic? Porque eu vi que tem... E tem um touro, um porco, uma cabra, um fazendeiro. Mano, quem será o animatronic? Será que é... Não, isso aqui é a Mama Cole. Não faz sentido. Eu escutei, mas... Eu escutei de novo. Tá vendo que eu não tô maluco? Eu não tô maluco. Eu falei pra vocês que eu não tô maluco. Vocês não acreditaram. Mas aí eu escutei de novo. Eu tenho que respirar. Eu tenho que me lembrar de respirar. Lucas, você tem que se lembrar que o seu personagem... Será que ele já saiu daqui? Ainda bem, mano. Ou, na moral... Então, beleza. O primeiro animatronic que apareceu na primeira hora do Boundy foi o porco. Eu não sei como é o nome desse porco, não. Deve ter algum arquivo nos extras lá que tem o nome de todos os animatronics. Mas esse jogo é bem bonitinho, mano. Esse bar de sorvete, né? Pena que a gente tá sendo casado por animatronics. Porque se aqui fosse um quarto, tivesse uma caminha aqui, eu dormia tranquilo. Mas, infelizmente, a gente não tem como fechar as duas portas e ir dormir. Porque se tivesse... Ah, filho, na moral... Eu sou expert nisso. Eu escutei. Eu escutei. Mas, a última vez, se eu não me engano, ele deu três passos antes de chegar nessa porta aqui. Então, a gente vai utilizar dessa estatística. Esse é o segundo passo que ele deu no meu lado esquerdo. Então, talvez ele tenha que dar três... O que é essa câmera? Aqui, ele tá aqui. Com a Kionk pra você também, irmão. E eu acho que quando ele faz esse barulho de metal... Eu percebi que quando eu fecho a porta, meu personagem... O oxigênio do meu personagem desce. Mas, como eu tava falando, a estratégia é o seguinte. Pimpal the technique. Se liguem. Aparentemente, o porco, ele dá três passos antes de chegar na porta aqui. Então, sempre que a gente escutar os passos dele, a gente tem que ficar ligado bastante nos áudios. Então, a gente tem que escutar três passos dele. Três sequências de passos antes de fechar essa porta. Porque sempre que a gente fecha essa porta... O que que acontece? Nosso oxigênio desce mais rápido. Agora sim. O primeiro tá fácil. E quando tiver dois? E se esse segundo aqui for um passo e ele aparecer aqui... O que que acontece? Faltam cinco minutos pra gente sobreviver à primeira hora, se eu não me engano. E uma coisa que eu vi na descrição do jogo é que o áudiozinho do começo, na verdade, dá dicas de como eu posso lidar contra os animatronics. Então, eu vou ficar quieto no começo pra escutar o que ele tá falando e depois eu traduzo pra vocês pra dizer o que que ele falou. As instruções que o cara canta no áudio fa... Sobrevivemos à primeira hora. Feliz aniversário, minha criança. Nossa, é pra um... O seu presente vai ser que eu vou te deixar ir pra o Pondy Parnyard, o celeiro do Pondy. Eu sou um pintinho triste, né? Mas... Isso aqui lembra muito aquela história dos porcos que tiveram que construir casa. Um construiu uma casa de palha, outro de madeira e o outro de bloco. O que construiu a casa de palha, o lobo assoprou e a casa caiu. O que construiu a casa de madeira, o lobo assoprou e a casa caiu. E o que construiu de bloco, o lobo assoprou, mas não conseguiu derrubar a casa. Então eu vou construir uma casa de bloco, porque... E se eu construir uma casa de palha ou de madeira? E aí apareceu a cutscene que o lobo assoprou, a casa caiu e ele pegou o porco. E aí o animatronic do porco substituiu por o animatronic do lobo. Depois a gente ainda pode rejogar esse jogo pra ver se o que eu falei é verdade, tá ligado? Ele falou que quando o relógio bate as duas, alguma coisa acontece. Alguma animatronic aparece e eu tenho que checar a porta correta. Porque se eu não checar a porta correta, talvez eu não esteja preparado pelo que pode vir. Então, o que eu acho é que ele pode vir dessa porta. Mas será que ele só vai vir dessa porta? E o animatronic do lobo? Eu sei que deve ter um lobo, porque essa história do pipipipi, da madeira lá, ele... Da palha e do bloco, era a história, era uma historinha. Eu sei, eu escutei um passo aqui. E eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar quieto. Não dá, mano, eu não consigo ficar falando e escutar o que tá acontecendo, mano. Eu escutei de novo, eu escutei... O passo desse animatronic é muito mudo. Pronto. O segundo animatronic... Meu Deus, eu vou ter que ficar quieto. Hum. Aqui, ó. O do porco eu escutei. Um pra cada. Um pra cada. Ele andou uma, ela andou uma. Ele andou uma, ela andou uma. Ele andou duas, ela andou uma. Ela andou... Uma... Duas, um. Um, dois. Dois, um. Dois, dois. E agora que eu não vou poder conversar com ninguém? Eu vou ter que ficar ali. Eu vou ter que ficar escutando os anima... Eu vou colocar esse fone direito no meu ouvido, irmão. Quer apostar quando que essa cabra vai aparecer primeiro do que o porco? Eu vou ter que ficar aqui no meu ouvido, irmão. Um pra cabra. Eu escutei. Dois. Falta cabra. Essa câmera menor... Quem será que tá olhando na câmera, mano? Pelo menos eu tô 99, pai. Pelo menos eu tô com cem de oxigênio. Pelo menos eu não vou morrer asfixiado aqui dentro. Fecha isso aqui. Nada. Só porque você é uma ovelha, você não vai querer me pegar. Pelo amor de Deus, filha. Eu sou mais esperto do que você, seu animatronic safado. Mano, agora ficou tenso. Agora eu não vou conseguir conversar com vocês, mas eu quero ficar conversando com vocês. Porque aí passa o clima de tensão. E eu não fico com medo de tomar um jump scare. Sei lá, velho. Essa pelúcia aqui vira o demônio. E me pega, tá ligado? Mas eu tenho que ficar escutando os passos. Até agora eu não escutei passo nenhum. Tá ligado? Vocês veem que eu tô um pouco hiperativo? A partir do momento que eu começo a conversar com vocês infinitamente, sem parar de conversar. Porque geralmente quando eu tô muito sério, muito concentrado, eu fico muito quieto. Mas eu tô concentrado e escutei que o porco deu um passo de três. Então faltam dois passos. Só que eu não consegui escutar o passo da cabra e não sei se a cabra tá dando passo. Agora ela deu um passo. Então tá um a um. Como esse jogo não tem energia pra se preocupar, dois passos pra cabra. Eu posso ficar clicando aqui de um lado pro outro até que eu consiga ter contato visual com um desses demônios aqui, tá ligado? Mas beleza, o porco e a cabra. O porco e a cabra. O porco... O porco deu dois passos. Tá dois a dois agora, gente. Será que o porco, ele vai aparecer primeiro do que a cabra? Eu sinto às vezes que o porco se mexe. Ele se move de maneira... Aqui, olha lá. Aí, ó. Eu acho que ela só sai daqui quando esse barulho de metal aparece. Ela deu um passo. Mas eu vou ver, né? Vai que ela só fingiu que foi embora. Dois passos pra cabra, mano. Ei! Ela tá aqui. Abre isso aqui, abre isso aqui, abre isso aqui. Ei! Meu Deus, eu fiquei com 69 de oxigênio. Ou se essa câmera aparecer quando as duas portas tiverem fechadas, vocês estão ligados que eu vou morrer, né? 54, faltam 5 minutos agora pra gente conseguir sucesso, felicidade e tudo mais, mano. É só 4 minutos agora pra gente chegar às 3 da manhã. Ainda faltam mais 3 horas, mas tudo bem, né? Não tem problema. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei por que esses jogos que eu tenho que ficar administrando. Eu acho que jogo point and click não é a minha praia. Porque eu não consigo. Eu não consigo jogar um jogo point and click sem ficar extremamente tenso ou quieto. Tá? Um passo aqui e um passo aqui. Olá! Olá! Você quer ser meu pastor por hoje? Você consegue contar todas essas cabras? Quantas cabras tem aí? Uma cabra. Eu não vou colocar 21. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco de falar assim, ó. Tem 21 cabras. Imagina, tem 21 animatronica de cabra dentro desse negócio. Aí eu boto 21. E fica impossível pra eu jogar. Uma cabra só. É isso mesmo. Tem uma cabra. Obrigado. Obrigado muito. Tenho um feliz aniversário. Eu não quero saber quantas cabras tem, não. Se tivesse zero... Será que esse bicho vai aparecer agora? Será que esse demônio vai aparecer agora? O fazendeiro? Me lasquei. É o Bondi, ele, se eu não me engano. Bondi Espanha, de segurança de segurança, tipo 3. Um passo pra ovelha. Ele falou que quando o relógio bate às 3, tem um novo amigo que aparece de vez. Vou rimar, tá ligado? Só que uma porta não vai resolver o problema dele. Pra combater ele, a gente tem que utilizar a luz. Então, quando ele aparecer... Agora eu não sei como é que ele vai aparecer. Ah! Abre! Abre! Luz, 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 luz! Assim que a gente vai... Dois, 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 dois... Dois passos pra cabra! Dois passos pra cabra. Quando ele aparecer, a gente tem que ligar a luz na cara dele. Tem que botar ele pra sentir o poder do paraíso celestial. Dois pra cabra, um pro porco. Dois pra cabra, um pro porco. A cabra tá aqui, fecha essa porta, abre a boca. Respira. Som de metal, a cabra foi embora. Abre aqui, dois passos pro porco. Nem um pra cabra, só se o demônio aparecer. Um pra cabra, dois pro porco. E agora a gente... Ah, o negócio vai ficar mais sério. Porque minha administração agora vai ficar na velocidade da luz, tá ligado? Eu vou começar a falar rápido aqui pra vocês. Dois passos pro porco, um passo pra cabra. Três passos pro porco, o porco tá aqui. Agora a gente abre aqui a boca. Tem dois passos pra cabra. O que é isso? O que é isso? Tem um pintinho andando aqui, mano. Agora lascou tudo. Um passo pro porco, um passo pro porco. Só que a gente tem que ficar ligado porque a cabra tinha dois passos também. Só que agora, aparentemente, tem um pintinho correndo no elevador o tempo inteiro, véi. Eu vou tomar um susto pra ele. Eu acho que tem dois passos pro porco agora, véi. Se eu não me engano. E eu não consigo ver o meu oxigênio. Esse que é o problema agora desse jogo. Porque eu não consigo ter a audição da cabra e a visão do meu oxigênio. Aí acabou com tudo. Acabou com minha vida esse jogo aqui agora, mano. E aí tem... Luz! Luz, luz! Liguei. Abri. É, filho, agora a gente vai ter que jogar como se eu tivesse... Se eu fosse o faker do League of Legends. Ou se eu fosse algum jogador profissional de StarCraft, irmão. Por quê? Ah, luz! Saia daqui, saia daqui, saia daqui! Saia daqui, luz na sua cara. Um passo pro porco. Um passo pro porco. A gente tem o pintinho correndo no... 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 No corredor da nossa... Da nossa direita. O demônio da luz, que ele é um vampiro. E a luz do sol vai nos proteger de todos os males dele. Só que eu tenho medo desse pintinho. É um passo pro porco. Nem um passo pra cabra ainda. Porque eu não tô conseguindo escutar o passo da cabra. E o cara da luz, mano. O porco tem que aparecer aqui logo, logo, mano. Porque eu sei que ele tem um passo pro porco. Tem um passo pro porco. Não tem, pessoal. Eu não estou ficando maluco quando eu digo que tem um passo pro porco. Porque eu sei que tem um passo pro porco. Eu acho que eu escutei um passo pro porco. Só que agora eu me perdi. Porque eu fiquei conversando demais com vocês. E acabei me perdendo. E agora eu acho que eu vou tomar um susto. Porque eu não consegui contabilizar os passos do porco. Só que como a luz é infinita. Vamos supor que tem dois passos pro porco. Liga essa luz. Tá vendo? Eu escutei o passo do porco de novo, mano. Agora ele deu três passos. Agora foram três passos do porco. Só que ele não apareceu aqui na porta da esquerda, mano. Ligue. 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 Feche. Uh, 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 uh. Ele saiu. Liga a luz. Eu não sei quanto é de oxigênio que eu tenho. Eu não sei quanto é que de tempo tem ainda pra sobreviver nessa noite. Eu só sei que esse pintinho, ele não pode aparecer aqui, irmão. Ele, a única coisa que não pode acontecer é aparecer aqui, tá ligado? De resto, eu tô tranquilo. Só porque eu falei que eu tava tranquilo. Cês viram? Cês viram, não foi? Cês viram? É complicado. A vida de um cidadão que só quer o bem da sociedade é complicado às vezes. Eu não tô conseguindo escutar nenhum passo do porco. Aí, ó. Só porque eu falei, eu escutei. O primeiro passo do porco agora, gente. E a gente tem que ficar administrando no oxigênio. Parece que eu tô com 100% de oxigênio, véi. Eu consegui ver em uma framezinha ali. Dois passos pro porco. A gente tem que se ligar. Eu escutei... Eu escutei um... Um mugido de vaca. Abra! Eu posso clicar. Eu posso clicar e ele faz um barulho de mom, mom, mom aqui, ó. Um passo pro porco. A gente tem que ficar muito quieto agora, véi. Dois passos pro porco. Luz! Dois passos pro porco. Dois passos pro porco. Ele deve ter artigmatismo. Esse bonde aí deve ter artigmatismo. Certeza, tá ligado? Você larga a luz na cara dele e fala... Oh, meu Deus! Minha miséu! E aí corre, tá ligado, mano? E como o porco e a cabra são animais, eles não tem polegares pra abrir a porta. Então você só pode... Você só precisa fechar a porta na cara dele, tá ligado? Eles falam... Caramba, mano. O cara não vai deixar eu entrar mesmo. E aí eu falo... Não, não vou deixar, tá ligado? A gente... Agora eu entendi. Eu não sou uma criança tentando sobreviver. Eu sou uma criança que tá dentro do animatronic que está protegendo o sorvete do aniversário dela. Dos animatronics viciados em sorvete. Eu sei que vocês gostaram da dancinha, rapaz. Bem-vindo ao celeiro do bonde. Eu tenho uma coisa aqui pra você. Assopre quando você estiver pronto. Assopre quando você estiver pronto. Assoprei. Eu queimei o bonde. Ai, meu Deus do céu. Agora tem uns três. Acaba o porco e o bonde, mano. Quatro da manhã, velho. A gente tem que sobreviver às cinco da manhã. Eu acho que até às cinco da manhã, tá ligado? Não sei. Agora lascou tudo. Fita quatro. Ele não falou nada, na real. Ele falou que eu deveria saber exatamente o que tem em estoque. Um pra cabra. Porque agora são quatro da manhã. Ele só falou isso. Ele não falou sobre animatronic novo. Ele não falou nada. Ele só falou... Sobre eu ter que saber o que tá dentro do estoque. Porque agora são foroclock. Entendeu? Ele tá rimando. Mas só que ele consegue rimar melhor do que eu. Tem um passo. Um passo de progressão pra cabra, mano. O negócio é que se esse pintinho vir... Eu acho... Que... Se o pintinho vir... Não sei se ele pode vir dos dois lados. Mas se ele vir... Um dos lados... Dois passos pra cabra... Fica... Um passo por um pouco. Eu acho que se ele vir... De algum dos lados... Tipo esse aqui, ó... Tá vendo? Um... Luz! Dois passos pra cabra. Eu acho, galera, que se ele vir de um lado, ele bloqueia esse caminho. Então o Pintinho é amigo? Luz! Eu tô tentando falar, mas eu não tô conseguindo falar, gente. Eu acho que eu escutei um passo da cabra, tá? Luz! 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 Se o Pintinho vim de um lado, ele bloqueia o lado que o animatronic tá vindo. Dois passos pra cabra, mano. É isso aí que eu queria falar, tá ligado? Eu acho que toda vez que o Pintinho aparece de um lado, ele bloqueia o lado do animatronic, e o animatronic não consegue vim. Então o Pintinho fica fazendo esse barulho de passo o tempo inteiro. Agora eu não sei se a gente tem que ficar jogando a luz aqui o tempo inteiro quando ele chegar perto. Três passos pra cabra. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Sua cabra é um safado. Você não vai me pegar. Tipo, eu acho que ele fica fazendo esse barulho. Um passo pra cabra. Mas eu não sei se... Luz! 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 Se ele tem a chance de entrar aqui dentro, mano. Dois passos pra cabra, tá, galera? Por quê? Por quê? Porque ele tá andando e... Tipo, eu não sei... Se ele dá, tipo, 20 passos antes de entrar aqui, tá ligado? Eu só fico escutando os passos dele o tempo inteiro. Toque, 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 toque! Luz! 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 do céu. Um passo pra cabra, mano. Eu não quero tomar. Eu não quero tomar um susto. Eu não quero tomar um susto. Eu já tô com medo. Imagina, tomar um jumpscare e ter que voltar tudo de novo. Vocês iam gostar disso. Eu sei que vocês iam gostar disso. Eu sei que vocês iam gostar. Luz. Eu sei que vocês iam gostar, mas o pai aqui. O pai aqui tá profissional. Ele está calibrado. Ele tá mais calibrado. Ele está calibrado. Eu acho que... Não. Será? Calma. Será que quando esse pintinho tiver vindo, eu tenho que deixar essa porta aberta? Porque não faz sentido. Um pra cabra. Não faz luz. Não faz sentido. Tipo assim, ele tá aqui correndo e o animatronic não aparecer mais. Mas talvez ele só esteja correndo pra disfarçar os passos do animatronic. O animatronic só demora demais pra chegar. Ele deve tá chegando, tá ligado? Esse que é o negócio. Dois passos pra cabra. Luz. 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 Tá ligado? E toda vez que a porta tá aberta, ele recua. Mas se a porta tiver fechada, como é que ele vai abrir a porta? Tá ligado? Esse que é o negócio. Eu não quero saber. Um passo pra cabra. Eu só... Eu só... Eu só... Só estou sobrevivendo. Luz. É. É. Pra você também. Agora vai... Bora. Dois passos pra cabra. A administração do pai aqui é flawless, véi. É flawless. Flawless. É um tipo de administração que você não vai conseguir tomar. Eu não vou conseguir tomar um susto. Mesmo se eu me... Distrair aqui com as vaquinhas. Feche. Abra. Respire. Ele saiu. Abriu aqui. Pi, 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 pi. Vaquinha. Luz. É, é assim, pô. É assim. Essa administração aqui, pô. Fui eu que ensinei. Não sei o que eu ensinei não, mano. Tem dois passos da cabra. Se eu não me engano, são dois passos pra cabra, mano. Se eu não me engano, são dois passos pra cabra. Luz nele. Fecha isso aqui. Aqui. Ela foi embora. A câmera não tá aparecendo. Tem um passo pra cabra. Um passo pra cabra. Dois pra cabra. A cabra tá aqui. A cabra tá aqui, pô. No meu cangotinho que eu tô ligado. Ela precisa dar mais... Olá, eu sou a Coo da Coo. E tem alguma coisa de estra... Tem alguma coisa errada? Não se preocupe. O que é que é, eu vou te proteger. Não tem problema. O que é que aconteceu, eu vou te proteger. Eu prometo. É meio bizarro, mas é fofinho esses animatronics, né? Cinco da manhã, última hora. E tem a foto da vaca. Será que tem outra com o The Kong? Será que tem outra? Está na última hora. Está na última hora. Eu me contei De tudo isso Separado De aquele Próximo Que eu puder Ser O Que Você 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 Ele cantou uma música falando Eu os contenho dessa parede Não sei o que, não sei o que, não sei o que Esperando ser o O O A pessoa que vai te manter livre Ou que vai te libertar Alguma coisa assim, mano Eu não entendi muito não Porque Eu já estou assustado o suficiente Ou com medo o suficiente Para, né Mano Tem um Um passo para a cabra Se o Pint não aparecer Ele vai ser meu brother, tá ligado? Lá Ele vai ser meu brother Por quê? Porque Ele vai me ajudar A Manter uma porta de animatronic Tem um Dois a um Uma porta de animatronic Bloqueada, mano Dois a dois Só falta aparecer o brother da luz Ou a gente tem que ficar ligado O porco Agora o porco que está me atormentando Dois a dois Passa o porco Cadê o cara da luz Para eu soltar uma magia negra nele Magia clara Nunca mais eu pergunto Cadê ele, mano É sério? Uh Fecha essa porta Eu não cliquei aqui Eu não cliquei aqui Na moral Eu não consigo O cara da luz O cara da luz é o único cara Que eu não consigo, mano Porque faz um Dois passos pro porco, viu? Vocês acham que eu não estou Vocês acham que eu não estou Administrando os passos dele? Eu consigo ler ele Como um livro Como um livro infantil Que não tem muito texto Só tem imagem Eu consigo ler ele Com essa facilidade Porque eu Eu sou Luz Ele está aqui Aí Três passos Ele não está aqui, mano Talvez ele não seja Um livro de ilustrações Talvez ele seja Um livro com letras De verdade Fechei Abri aqui Eu olhei ali Eu acho que eu estou Com oitenta e três por cento De oxigênio Só, mano Só não Tudo isso É o único cara Que eu não consigo Eu não aguento Esse brother, mano Esse brother da luz É complicado O bonde É complicado, mano Todos os O porco A cabra O pintinho Tico Littles É o Beleza Brothers Eles só querem pegar O sorvete Mas o bonde Tem alguma coisa De errado Com esse sorvete Sai Tá vendo? Toda vez que a gente fala dele Ele aparece E fala assim Vocês estão fofocando comigo? Dois passos pro porco, viu? Vocês acham que eu sou bicho? Eu escutei dois passos pra ele Três passos pra ele No quarto ele deve aparecer aqui, mano Acho que eu tô com cem por cento de oxigênio Eu vi ali Mas Eu acho que o bonde Tem alguma coisa De erradíssima, véi Com o bonde Não é possível Ele é o mais estranho, mano E tipo De todos Ele que foi queimado Tipo O moleque assoprou Então será que Na história O moleque Realmente assoprou a vela E sem querer Incinerou um animatrônico Porque ele é o que mais Tem alguma coisa De errado com ele Tem um passo pro porco, viu? Dois Meu Deus Acaba logo Acho que três passos pro porco Três passos pro porco Sai! Menor Imagina se esse jogo Tive a Custom Night Tá, beleza Dois Passos pro porco Se eu não me engano São dois Se eu não me engano São dois Você viu que a cabra Quase me pega De surpresa, irmão O jogo achou Que eu tava O jogo achou Que eu tava O jogo achou Que eu tava Que eu tava Eu esqueci Eu não tava Que eu não tava Prestando atenção Cê viu Cê viu Cês viram Que o jogo fez O jogo É O jogo fez É Isso aí mesmo, mano Eu não tô nem conseguindo Falar pra vocês terem uma ideia, mano Um passo pro porco Ele 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 usou o pintinho Pra simular os passos da cabra E E a cabra apareceu Aqui na minha frente, mano É É É Se eu não fosse Se eu não fosse medroso Se fosse esperto O oxigênio O moleque vai morrer Uma tragédia aconteceu Uma criança perdida Foi encontrada Morta dentro De um restaurante Que É Quando ela se perdeu A criança de alguma forma Entrou dentro De um Do animatronic Que Mais tarde Foi sufocada, né É E De manhã A polícia Tá investigando O guarda noturno Que De certa forma Não percebeu Que a criança No prédio Estava Morrendo Bom, galera Antes de terminar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês Que eu posso selecionar as horas E tem aqui uma custom hour Onde eu posso selecionar O que Eu posso colocar E tem alguns animatronics Diferentes Tipo Tem O bonde Greasy Flurry Chickling E a câmera Que foram esses quatro Só que tem Pablo Troy Grizzly Mamãe E Grit Tipo Tem mais cinco Animatronics Tem mais cinco Animatronics Quinze Bondes Dezoito Mamães Quem está aí Birthday Então Assim, ó Galera Deixa eu falar pra vocês Se vocês Querem Que eu jogue Alguma custom night Com esses animatronics Aqui Estranhos Temos aqui Alguns Alguns desafios Cinco Vinte Cinco Vinte Dois Dez Vinte Cuts Knock Knock Who's There Birthday Que são Os desafios Extras Que a gente tem Aqui E tem um modo Aqui que se chama Modo noite Então se vocês Querem Mesmo que eu jogue Algum jogo Extra Aqui Do bonde Barnard Vai deixando Um like Aí eu quero Vinte likes Pode ser Vinte likes E comentários Aí dizendo Que vocês querem A custom night Do bonde Barnard Safety Violation Que a gente Pode jogar Aqui Em vídeo Ou em live As horas Extras Aqui Do bonde Sparnard Beleza? Então eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esquece De deixar o like E Eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu Falou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto